O Instituto de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ e que justamente o companheiro colocou ainda agora para evitar depois chorar sobre o leite derramado para que as famílias não sejam tiradas de suas casas e depois o que aconteceu com o pessoal que vivia sobre a vitória e os companheiros já colocaram aqui que se percebe dessas grandes obras, que se não tiver cuidado o grande interesse, principalmente nas empreiteiras é fazer as grandes obras tipo a que está proposta para cá, para a Manginas que é fazer o viaduto para que o trem suba, desça e que se possa abrir aqui embaixo ou seja, se vocês não tomarem cuidado eles vão querer fazer, por primeiro, esse viaduto por quê? Porque o viaduto custa muito caro e isso interessa para as empreiteiras que estão doidas para colocar a mão nesse dinheiro e nós, com os últimos companheiros da Escola Nacional e do Brasil Cruz nós, 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 nós estamos querendo envolver todos os arquitetos, sociólogos o pessoal que está envolvido nesse estudo urbano para que possa auxiliar neste debate e que a comunidade acompanhe, para e passo a implementação deste projeto porque, em último instante, quem poderá ser afetado profundamente e mais ainda é quem está na linha, na verdade, de ter a sua casa removida, mesmo que seja para a construção de uma outra casa o arquiteto que veio analisar na semana passada a arquiteto em público pegou a planta que o governo estava propondo os companheiros dizem que tem entre 1.800 a 2.500 famílias que podem ser envolvidas nesse processo de deslocamento as áreas apresentadas, segundo o arquiteto não são suficientes para atender a demanda de todas essas famílias que estão não só são os 60 daquilo vocês compreendem? porque aqui diz que tem 560 aí o governo diz que tem 500 moradios e os 60, quem serão? vocês não entendem? na verdade, tem que ter moradia para os 560 tem que ter moradia para os 2.500 porque, senão, este processo do tal aluguel social para os seus companheiros foi uma coisa que o arquiteto também chamou a atenção para vocês não entrarem nessa descrição do aluguel social porque na vez passada eles deslocaram famílias para morarem junto com parentes que passaram 8 meses e quando foi no final de 8 meses aí eles foram dizer que não tinha casa suficiente e que por isso precisavam fazer as casas menores germinadas e o que era 40 virou 20 e olha que 40 metros quadrados já não é o suficiente vocês entendem? então eu acho que queria primeiro aqui colocar o seguinte primeiro parabenizar os companheiros que estão aqui das associações de moradores que tomaram iniciativas junto com os companheiros lá da Seu Cruz para não se repetir o que já aconteceu em outras modificações que fizeram e que fizeram retiradas de pessoas e que fizeram isso junto com os companheiros que já estão da Escola Nacional de Saúde Pública aqui da Seu Cruz para que junto com vocês possam discutir qual é o projeto que vocês vão apresentar ao governo e não o projeto que o governo vai apresentar a vocês vocês entenderam? é por isso que tem que ter acompanhamento acompanhamento de arquiteto tem que ter acompanhamento de sociólogo tem que ter acompanhamento de quem que mexe com o processo urbano porque o vice-governador veio aqui naquele dia que tinham 5 mil pessoas ele apresentou uma planta uma planta do governo do estado mas tem aí também o trabalho dado para a feitura que vai ficar responsável portamente também por a limitação dentro da norma desse projeto e são 300, 400 milhões estarão em jogo aqui em Mano Unido porque esse projeto também se desloca para o povo alemão para a Rocinha e vocês aqui que não tiverem a capacidade de se organizar e discutir o que vocês querem como fugir da futura vocês poderão ser vítimas de mais um projeto que gasta muita grana da nação que é dinheiro nosso e depois prejudica as famílias que estão envolvidas no projeto e aí e aí